Música Sem querer, ouve seu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amado assim Eu não sou de uma pessoa só, não curto sabores, eu curto sabores A vida sem rumo, você quer um ninho, precisa de carinho, tem que ser muito bem amado Eu sou o boizinho das noitadas, curto a madrugada, bebendo uma gelada Eu não gosto de volta pra casa, de ter hora marcada, gosto de virar Eu sou o boizinho das noitadas, curto a madrugada, bebendo uma gelada Eu não gosto de volta pra casa, de ter hora marcada, gosto de virar As noites nas baladas, vem no balanço, no movimento As noites nas baladas, vem no balanço, no movimento As noites nas baladas, com o movimento Sem querer, vou ver seu coração, desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim, pois eu não mereço ser amado assim Eu não sou de uma pessoa só, não curto sabores, eu curto sabores A vida sem rumo, você quer um ninho, precisa de carinho, tem que ser muito bem amado Eu sou o boizinho das noitadas, curto a madrugada, bebendo uma gelada Eu não gosto de volta pra casa, de ter hora marcada, gosto de virar Eu sou o boizinho das noitadas, curto a madrugada, bebendo uma gelada Eu não gosto de volta pra casa, de ter hora marcada, gosto de virar As noites nas baladas, vem no balanço, no movimento As noites nas baladas, vem no balanço, no movimento As noites nas baladas